E aí, tá indo se arrumar, mas só tem aquele look básico, só aquelas peças básicas e não sabe o que fazer? Presta atenção que eu vou te falar. Pra camiseta você pode até explorar tamanhos diferentes, G, M, GG, tanto faz. Porque você vai aproveitar o excesso de tecido, dobrando e modificando pra ficar estiloso. Então vamos estilizar esse look aí, hein mano? Camiseta pra dentro da calça, dobra essa manga, dobra a barra da calça também, já ficou legal assim. Mas bora colocar acessório, pulseira e relógio no pulso e um colarzinho pra deixar o look top. Se você quiser você pode usar um óculos também que complementa demais o visual e já fica super da hora. E aí, aqui é o Andrew aí galera, olha só, o vídeo de hoje é pra falar pra vocês sobre como transformar um look básico em um look mais estiloso. Esse que eu tô usando agora é feito com peças totalmente básicas, mas incrementadas com alguns detalhes, algumas dicas que vão transformar o seu visual. Então, confere o vídeo aí e comenta e já deixa aquele like pra fortalecer o canal. Bora pras dicas! Primeira dica é muito simples e eu tenho usado muito em vários looks diferentes, que é dobrar a manga da camiseta. Quando você faz isso, você pode deixar o visual um pouco mais alinhado, dependendo do tamanho da manga da sua camiseta. Você com certeza vai trazer mais destaque pros seus braços, porque você gera mais contraste com o volume que você cria dobrando a manga. Fica super legal, fica super estiloso, é bom você tentar nos seus looks com camisetas mais básicas, que fica super legal. Outra dica super bacana é você pegar sua camiseta e guardar dentro da calça. Isso vai dar uma mudada tão legal no seu visual, que pode até deixar um pouco mais sofisticado e também vai te fazer parecer um pouco mais alto no ambiente que você tá. Porque guardar sua camiseta dentro da calça faz com que as suas pernas pareçam visualmente um pouco mais longas. Então vai parecer que você é um pouco mais alto. A terceira dica é se o seu visual é um pouco mais casual, vale a pena você testar tamanhos diferentes de roupas. Às vezes, você vai comprar uma camiseta, testa lá talvez um tamanho ou dois tamanhos maiores que o seu e vê como é que fica em você. Será que combina com o seu look? Será que se você usar uma camiseta um pouco mais larga, mais dobrar manga, não fica super estiloso, dá uma testada, explora isso que pode ser muito legal pra você ter um look um pouco mais diferenciado, mesmo com uma camiseta básica. A quarta dica é que você pode complementar o seu visual sobrepondo ele com outras peças de roupa. Não precisa ser só uma camiseta básica. Você pode complementar ele por cima com uma camisa xadrez ou uma camisa com uma padronagem legal, com linhas verticais. Fica super legal e também você pode talvez usar até uma jaqueta jeans ou uma jaqueta de couro, fica super estiloso. Então, pensa em composições, como compor o seu look pra que ele fique com um pouco mais de personalidade e também vai te deixar mais estiloso. E a quinta dica, complementando com a quarta, é que, ah, tá muito quente, eu não quero ficar usando nada sobrepondo porque fica muito quente, eu vou suar e não vou ficar confortável. A ideia agora é você usar essas peças complementares pra justamente dar um outro aspecto pro seu look e isso pode ser na sua cintura. Eu já fiz uma vez que eu fui numa festa e eu só tinha ali um look básico, eu não sabia direito o que usar pra complementar e dar uma diferenciada. Eu peguei a minha camisa xadrez, amarrei na cintura e deu um ar totalmente diferente pro look. Então, experimenta fazer isso que pode ser bacana pra você e mesmo em dias mais quentes você vai conseguir dar uma diferenciada no seu visual básico. A sexta dica é dobrar a barra da calça. Eu já ensinei várias formas aqui no canal e é uma técnica muito legal e muito simples de fazer. Que cria um corte visual entre a sua calça e o seu calçado e destaca os dois ao mesmo tempo, fica super estiloso. Se for um calçado de cano mais alto, você simplesmente pode dobrar ali de duas a três vezes que fica super legal. E se for um calçado de cano mais baixo, a dica é fazer a dobra pin roll, que eu já ensinei aqui no canal, é bem fácil de fazer. Eu vou deixar uns cards aqui em cima e você pode conferir. Sétima dica, você tem aquele jeans legal que você já usa bastante, mas você quer dar uma cara nova pra ele e dar uma personalidade mais da hora aí pro seu visual básico. Assim, a ideia é você rasgar o seu jeans, trazer aquele visual mais grunge pro seu jeans. Eu já ensinei aqui como fazer um rasgo bacana no seu jeans aqui no canal também, então vou deixar aqui nos cards pra você conferir. Aquele jeans lá que você já usou bastante, experimenta dar uma rasgadinha nele. Várias marcas já vendem isso pronto, você pode comprar pronto, mas também é muito fácil de fazer em casa, então experimenta. E a oitava dica é usar acessórios pra complementar o seu look e deixar o visual mais harmonizado, mais bonito, com mais personalidade e também mais estiloso. A gente tem uma infinidade de acessórios que podem complementar o seu visual. Eu gosto de usar muito, ó, pulseiras, eu gosto de usar anel, relógio, colar, óculos e talvez até uma bolsa. E quando tô usando uma calça que usa cinto, é indispensável pra mim utilizar um cinto porque ele, além de, claro, segurar ali a calça e tudo mais, que é a função dele, ele também cria uma separação no seu visual entre a sua calça e a camisa ou a camiseta e fica muito melhor. Inclusive, se você for utilizar uma camiseta por dentro da calça, o cinto deixa o visual muito mais bonito. Pulseira também é muito bacana pra você usar, só toma cuidado pra sempre utilizar cores que harmonizam, que sejam, por exemplo, ó, tô usando aqui preto com preto e tal, talvez você poderia colocar o marrom, mas marrom combina mais com outros acessórios em marrom, então eu continuaria usando marrom, bordô, cores que combinam. Então, tomem seu cuidado quando for combinar acessórios. Um relógio sempre é bacana, não só pra ver as horas, mas pra complementar o seu visual, eu o acho super legal, eu sempre utilizo aí nos meus looks. Muitas vezes um colar mais básico, até como esse, eu gosto muito de usar colares mais básicos, assim, só um cordãozinho com um pingente, no caso esse aqui é tipo um dente de sabre, mas tem várias opções, eu gosto desses mais básicos porque eu acho que combina legal comigo, mas isso vai muito do seu estilo, do seu gosto, então é legal você testar. Não fica se prendendo muito, até essa se você não gostar, não usa. Muitas vezes é legal também ter uma bolsa pra complementar esse look, vou deixar várias fotos aí de caras que utilizam bolsa pra complementar o visual e lhe dar outro destaque pro seu visual. E aí, curtiram as modificações? Olha só, camiseta branca básica, jeans básico e tênis super básico, mas incrementados aqui, dobrando a manga, dobrando a barra da calça, colocando um cinto, acessórios no geral, né, colar, relógio, pulseiras e também o óculos entra aí como um acessório e modifica o seu look básico, que você sairia de qualquer jeito, sem se arrumar muito, com alguns detalhezinhos pode melhorar o seu visual. E aí, comenta se você gostou, se inscreve ainda se você não é inscrito, cara, porque se você não for inscrito, você tá perdendo muita dica legal aqui do canal. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Vamos que vamos!